Música Vai quebrar o futuro, vamos dançar o futuro Seja amor, é novo e não me vamos dançar o futuro Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi. Quem pode tomar a força do mar que se mete por tu pena? O caliente do sol que se te metiu e não te deixa aqui atrás, nena Quem pode parar isso que ao bailar descontrola a tua câmera E esse fogo que quema porque o trilento te convierte em fiel Minha mão arriba, cintura sopla, dá-me de afuera E sacude duro, não te quisesse agora Tu sobe empieza, move a cabeça e sacude duro Parece que é uma loucura, a pena vem a meu lado Quem vai ficar parado? Este é futuro Parece que é uma loucura, a pena vem a meu lado Quem vai ficar parado? Oi, 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 oi É pra quebrar, com duro vamos dançar, com duro Oi, 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 oi Oi, 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 oi A raça é uma loucura, a pena vem a meu lado Quem vai ficar parado? Quero fermer cheio do duro A raça é uma loucura, a pena vem a meu lado A raça é uma loucura, a pena vem a meu lado A raça é uma loucura, a pena vem a meu lado Obrigado.